Vem passagem para os heróis da China! Xang! Mulan? Os Hunos sobreviveram e já chegaram. O seu lugar não é este, Mulan. Vá embora. Xang, eu os vi nas montanhas. Por favor, acredite em mim. Por que eu deveria? Por que você acha que eu vim pra cá? Você confiava em Ping. Por que seria diferente com Mulan? O que você acha? Prestem atenção. Eles estão aqui. E agora? Onde você vai? Encontrar alguém que acredite em mim. Meus súditos, os deuses sorriem para o nome de Deus. Nosso glorioso império. A China dormirá segura esta noite, graças aos nossos bravos guerreiros. Senhor, o imperador corre perigo. A cidade está cheia de Hunos. Por favor, o senhor tem que ajudar. Ninguém aqui me ouviu. Desculpe, o que foi que disse? Musu. Você é mulher de novo, não lembra? A cidade tem seu casado. Vem? Não, é. Obrigado.